Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Anoba Games. Eu sou o Paulo Henrique e no vídeo de hoje vou mostrar passo a passo como instalar o servidor gratuito Ninja para poder jogar online com o seu Xbox 360 em 2024. Como temos muitas pessoas que ficam com dúvidas de como fazer o processo sem ter um PC, eu vou mostrar a instalação do Zero feita com o celular, tanto pela Freestyle quanto pela Aurora, tudo via rede FTP, assim você não perde a oportunidade de jogar com os seus amigos e aproveitar o máximo o seu console. Assista até o final para não perder nenhuma dica. Antes de prosseguir, já quero deixar o aviso que este servidor e os demais postados aqui no canal só funcionam em Xbox 360 com RGH ou JTAG. Para saber se o seu Xbox é RGH ou JTAG, ligue o console apertando o botão Eject, que abre a bandeja do DVD. Se ao ligar aparecer uma tela escrito Shell, é que ele tem o RGH ou JTAG e você pode prosseguir com a instalação. Para instalar qualquer servidor, o seu Xbox 360 precisa estar na versão 17.559. Você pode verificar isso indo até configurações, sistema, configurações do console e informações do sistema. Lá você pode conferir a versão do seu Xbox. Se não tiver atualizado, você irá precisar fazer essa atualização. Não atualize pelo Xbox Live diretamente. Tem diversos vídeos no YouTube ensinando esse procedimento para RGH e JTAG. O canal do Rubens e Ama. Foi por lá que atualizei o meu Xbox. Certifique-se de que o seu avatar está com a roupa colorida. Se ele estiver cinza, precisa aplicar aquela atualização de avatar que serve também para a Knet. Agora, vou compartilhar duas dicas que podem parecer simples, mas são fundamentais. A primeira recomendação é mantenha a Dash Launch 321 na raiz do seu dispositivo HD ou pendrive. Com ela, você vai fazer toda a configuração do comportamento do seu Xbox 360. Seja para usar servidor, Aurora ou Freestyle. Já a segunda recomendação, que está ligada à primeira, é que você deve deixar sempre o Chess Menu instalado no seu HD ou pendrive. Para facilitar na hora de entrar na Dash Launch e fazer alguma mudança na configuração. Inclusive, quem acompanha as lives aqui, sabe que metade dos jogos que tem são acessados pelo Chess Menu. O Chess Menu e a Dash Launch são essenciais para você colocar e remover os servidores. Ou colocar a Aurora ou a Freestyle. Você já se perguntou se realmente jogamos na Xbox Live ou se existe uma versão alternativa só para os RGH JTag? Pois é. Para quem já está acostumado a jogar aqui nas transmissões, pode parecer absurdo. Mas muitas pessoas que estão chegando agora têm essa dúvida. E falam de uma tal Xbox Live de RGH. Porém, não se preocupe. Vou esclarecer isso para você. A verdade é que existe apenas uma Xbox Live da Microsoft, onde tanto os Xbox 360 bloqueados, LT, RGH, JTag jogam juntos. E tem mais. Nos jogos retrocompatíveis, você pode jogar com pessoas que têm Xbox One e Xbox Series. Porque depois que os servidores furtivos de RGH te conectam a Xbox Live, todos estão na mesma rede. Podendo jogar, trocar mensagens, adicionar amigos, etc. Temos vários inscritos do canal que jogam conosco e até ficam de rocha em algumas partidas. Os servidores que mencionamos nos vídeos aqui do canal ajudam a camuflar que você usa RGH. Mas depois que está conectado com o seu Xbox 360 online, todos estão na mesma Xbox Live. A única exceção é o GTA 5, que atualmente somente os RGH e JTag podem jogar online. Eu faço live dele todo fim de semana aqui no canal. Clique no card ou no primeiro vídeo do canal para poder conferir como eu faço. Ou então, deixe nos comentários que eu te mando o link do vídeo. Então vamos lá. Para fazer a instalação do servidor, você precisa ir no site que vai aparecer aí na tela para vocês. É o xbininja.live. E clicar na opção de download que vai aparecer. Ao fazer o download do arquivo, você terá que mandar descompactar. Então você clica nele e vai mandar extrair. Ao extrair, você terá uma pasta. E dentro dessa pasta, você vai ver que tem outras duas. Uma escrito HDD e outra escrito USB. HDD são os arquivos para você mandar para o seu HD interno. E USB é os arquivos caso você queira usar o servidor no seu HD externo ou pendrive. Qualquer dispositivo USB. Eu vou utilizar a versão HDD porque eu vou passar o servidor para o meu HD interno. Você pode ver que na pasta que selecionar, terão vários arquivos. São estes arquivos que devem ser enviados para o seu HD interno ou seu dispositivo USB. Para enviar os arquivos do celular para o seu Xbox 360 via rede FTP, o celular e o Xbox precisam estar conectados na mesma rede. Lembrando que esta dica também serve para passar jogos baixados via celular. Você precisa ter um aplicativo gerenciador de arquivos que tenha a opção FTP. Dá para encontrar facilmente na Play Store. Eu utilizei neste tutorial o app CX Explorador de Arquivos. Mas você pode usar o de sua preferência. Ao entrar no app, procure pela opção Rede. Clique em Nova localização. Depois escolha a opção Remoto e então FTP. Vai aparecer os campos para você colocar os dados do seu Xbox. Estes dados são facilmente encontrados na sua Aurora ou na sua Freestyle. Eu vou informar as configurações que vêm por padrão. Para ver os dados na Aurora, pressione o botão Back e logo irá aparecer o IP do seu Xbox 360. Aperte o B para sair desta tela e agora para pegar os demais dados, aperte o botão Start. Vá até a opção Módulos. Lá procure por FTP Server e você verá que tem as informações de usuário, senha e até a porta. Use estas informações no aplicativo. Escreva exatamente como está na Aurora. No aplicativo vai ficar mais ou menos assim. Em Host, você vai utilizar o IP do seu Xbox. Na opção Porta, você vai colocar 21. Nome de usuário e senha vai ser a mesma coisa. Você vai botar Xbox FTP, tudo minúsculo. Tanto no usuário quanto na senha. Se você utiliza a Freestyle, vá até a opção Settings, Configurações. System Settings, que é Configuração de Sistema. E em Security, que é Segurança, procure pela opção Set FTP User. Ao clicar nesta opção, irá aparecer o nome de usuário, Xbox. E por padrão, Xbox também será a senha. Então vai ficar da seguinte forma no aplicativo. Host, o IP do seu Xbox. Porta, 21. Nome de usuário, Xbox. E senha, também Xbox. Agora que estou vendo o HD do meu Xbox no meu celular, eu vou enviar os arquivos do servidor. Para isso, vou na pasta onde baixei e extraí os arquivos. E copio todos os itens da pasta USB ou HDD. Lembrando que USB é para quem for utilizar pendrive ou HD externo. E HDD é para quem utiliza HD interno, como é o meu caso. Então eu vou na pasta, seleciono todos os seis arquivos e clico em Copiar. Agora que já copiei e está na área de transferência, eu vou clicar no topo do app do aplicativo para navegar até o Xbox. E entro na opção referente ao meu dispositivo. No meu caso é HDD. Eu entro no meu HD e vou colocar os arquivos do servidor aqui na raiz. Todos soltos, os seis arquivos. No teu caso, se tu utilizar HD externo pendrive, tu vai largar na raiz do seu USB. USB 0, USB 1, etc. No diretório principal mesmo. Todos os arquivos ficarão soltos ali, conforme você pode ver na minha tela. Você já deve ter um launch.in configurado para jogar offline com Aurora ou Freestyle. Então, ao enviar os arquivos do servidor, o aplicativo vai perguntar se você deseja substituir o arquivo. Você deve concordar para que ele apague o launch.in offline, que você já tem, e coloque o launch.in do servidor que libera a sua conexão. Então você vai aceitar substituir sim. Feito isso, vou reiniciar o Xbox com os arquivos já do servidor na raiz do meu dispositivo. Se ao reiniciar o Xbox, ligar na Aurora ou Freestyle automaticamente, é sinal que você permaneceu com o launch.in antigo na raiz do seu dispositivo. Tem sempre que usar o launch.in do servidor para poder funcionar. O Xbox deve reiniciar uma ou duas vezes sozinho. Na primeira vez que se instala o servidor ninja, ele mostra uma tela para você criar o nome de usuário. Isso não tem nada a ver com a conta do Xbox Live. É só do servidor ninja. Por exemplo, ao fazer isso, ele vai reiniciar novamente. Tá. Eu quero ser... Kaled... A nova. El... El boniton. Isentão? Como assim isentão? Calma a Hervidinha, senão tu tá estragando o tutorial dos moleque aí, o Will. Como você gostaria de ser chamado A Nova Games Pode levar uns minutos até ele iniciar Se o seu Xbox não tiver banido Ao reiniciar ele já vai estar conectado A Xbox Live Aí é só entrar com a sua conta E baixar o seu perfil Pra quem não sabe criar uma conta no Xbox Live Depois eu vou mostrar como fazer isso pelo celular Não utilize o seu perfil Criado offline no seu RGH Criar uma conta na Live E baixe no seu Xbox Agora, se o seu Xbox já estiver banido Você vai precisar comprar uma KV E colocar na raiz do seu dispositivo Junto com os arquivos servidor Depois que colocar uma nova KV na raiz do HD Você vai precisar reiniciar o seu Xbox novamente E pronto, ele já estará conectado Observação Pra quem não sabe Uma KV ou KV É como um CPF Único pra cada pessoa Todo Xbox sai de fábrica com uma KV Ela contém informações do seu console Que são utilizadas para identificá-lo na Xbox Live Quando o console é banido A KV fica impedida de conectar na Live E você precisará de uma outra KV Para poder jogar online Seria como se tivesse comprado um outro console O banimento não altera em nada O funcionamento do seu console Ou desbloqueio Ele apenas impede de você jogar online novamente A menos que troque a KV Para desbanir o Xbox Pronto, já estou conectado a Xbox Live Só esta dica já vale teu like, correto? No seu navegador favorito Vá até o site Xbox.com Clique no topo Pra entrar E vai aparecer as opções Clique em Crie uma conta Ali você vai colocar o seu e-mail favorito Eu usei o e-mail do Gmail E aceitou normalmente Se não tiver um e-mail Pode criar um na hora também Depois de colocar o e-mail Você vai precisar criar uma senha Na próxima tela Preencha as informações Com seu nome e sobrenome Na outra tela Você vai escolher o seu país E a data de nascimento E clicar em avançar Nesse ponto Eles vão mandar um código de verificação Para o e-mail que você informou Volte lá no seu e-mail Copie o código E cole aqui nessa tela Para confirmar o seu e-mail Vai vir para você um desafio Para provar que você não é um robô Não demore muito para não dar erro Comigo deu erro na primeira Mas na segunda foi sem problema Pronto, verificação concluída Vai aparecer uma tela Para você colocar a sua gamertag Escolha o nome que você deseja usar E clique em avançar Essa gamertag é o nome Que você vai ser reconhecido Na Xbox Live O nome que você vai mandar Para o pessoal te adicionar Caso saia da conta Depois desse passo É só você tentar entrar novamente E já entra com as informações Da conta criada Agora Com a conta funcionar normalmente Você pode baixar o perfil No seu Xbox 360 É só mandar ele entrar No perfil Colocar seu e-mail E sua senha E baixar a conta Por ser a primeira vez Vai ser preciso configurar o seu avatar Do Xbox 360 E só mandar ele entrar Agora ไ E quando terminar, é só você jogar. Eu vou jogar BO2 para poder testar aqui. Se você está até agora no nosso vídeo, é porque ele está sendo relevante para você. Então, não se esqueça de se inscrever, aproveite e deixe também o seu like para nos fortalecer e nos incentivar a produzir mais vídeos como este. E aí 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 Mata-mata em equipe Vocês sabem o que fazer, causem dor Tomamos o controle Mata-mata em equipe E aí E aí E aí Aplausos Quando colocar um servidor, os jogos da Aurora e da Freestyle não irão aparecer, já que elas não são mais as principais. Mas calma, seus jogos não foram apagados. Uma forma de resolver isso é colocar um plugin na Dash Lounge e utilizar a sua Aurora ou a Freestyle no formato God. Vou deixar o link com os arquivos para você passar para o seu HD. Vai ter nesse arquivo a Aurora e a Freestyle em formato God e o plugin que permite você entrar nelas mesmo com o servidor. O link estará no comentário fixado ou na descrição desse vídeo. Tendo baixado já esses arquivos, para habilitar o plugin dash.chat, você precisa copiá-lo para a raiz do seu dispositivo, como foi feito com os arquivos servidor no início desse vídeo. Depois tem que ir na Dash Lounge e na aba Caminhos, configure-o na opção Default, como no vídeo. Feito isso, clica em RB para ir para a direita. Na tela que apareceu seus dispositivos, aperte X para salvar, em cima do seu HD ou pendrive. Depois aperte A para carregar. Agora, pressione B para sair. Recomendo reiniciar o seu Xbox. Pronto, depois basta entrar na Aurora ou Freestyle na aba Meus Jogos e executá-la. Pode ser necessário configurar a sua Aurora ou Freestyle para escanear seus jogos no HD. Tem vídeo aqui no canal que mostra esse passo a passo. Deixe seu like se este vídeo foi útil para você. Contra todos, você tem o comando do local. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.